Iniciando mais um vídeo para o nosso canal, hoje é sexta-feira, estamos perto do horário do almoço, então já vou iniciar compartilhando com vocês aqui o nosso almoço de hoje, que vai ser feito bem rápido e bem fácil. E eu espero de coração que vocês gostem, se gostar gente do vlog, curte, comente, compartilhe, se inscrevam, aqui vocês ficam por dentro de vídeos de rotina de uma dona de casa, de dicas e de receitas bem rápido e bem fácil. Hoje a casa passou por manutenção básica do dia a dia, foi aquela limpeza bem básica, por isso não compartilhei nada com vocês, então eu vim para a cozinha para fazer almoço, enquanto isso a Jennifer está lavando as vasilhas, para quem não sabe, ela é a minha filha mais velha. Estou ferventando uma linguiça, como eu disse para vocês, o almoço vai ser feito bem rápido e bem fácil. E ferventar a linguiça não tira o sabor dela, eu só estou tirando o excesso de gordura, eu vou dar uma leve fritada nessa linguiça aqui na airfryer, também uso forminha descartável, gente, isso daqui facilita muito. Sei que tem muita gente que não gosta, né, porque o alimento acaba ali ficando em contato com a gordura, só que, gente, aqui é apenas a gordura do alimento, só da gente não estar precisando usar gordura, óleo, né, para poder estar preparando o alimento, gente, já é bom demais. Então aqui eu vou dar uma leve fritada na linguiça. Enquanto isso, aqui na minha panela eu vou colocar um fio de óleo, um pouquinho de tempero, esse tempero aqui é caseiro, já tem receita dele aqui no canal, e vou refogar a cenoura que eu piquei. E eu acrescento também, gente, outros temperinhos. Aqui em casa, quando tem tempero, eu coloco um pouquinho de cada, né, eu faço uma mistura aqui de temperos, que no final acaba ficando gostoso aqui a nossa comida. Eu estou colocando páprica defumada, chimichurri e páprica picante. Coloquei um pouquinho de cada e vou dar aqui uma leve refogada e vou acrescentar, gente, um pouquinho de água para essa cenoura dar uma cozidinha para ela não ficar crua aqui no meu arroz. Assim que a água secar, eu já acrescento o meu arroz, tá vendo? Olha só, a água secou, a cenoura, gente, está al dente. Vou dar uma leve torrada aqui e depois a cenoura vai terminar de cozinhar juntamente aqui com o arroz. Agora eu vou acrescentar o milho em conserva. Eu gosto de lavar o milho para poder estar retirando aquele gosto da água que fica, né, de conserva e a linguiça. Vou dar uma leve misturada e coloco, gente, a água até cobrir. Você pode usar e abusar da criatividade e colocar o que você gosta. Aqui, gente, eu estou colocando o que eu tenho no momento. Pode colocar vagem, ervilha, cheiro verde, né? Vou tampar e deixar secar. Olha que delícia que saiu por aqui. Aqui em casa todo mundo gosta desses almoços improvisados que eu faço. E a nossa sobremesa vai ser o pudim que eu fiz hoje de manhã, que eu vou compartilhar a receita dele com vocês agora. Tá todo mundo fazendo essa receita, então eu decidi fazê-la também, que é o pudim no caneco. O caneco, leiteira, não sei como que você conhece essa peça. Aqui em casa ela é conhecida como caneco. E aí na sua casa, coloca aqui embaixo nos comentários como que você conhece essa peça. Fiz uma calda com uma xícara de chá de açúcar que tem 200 ml e 100 ml de água. No meu liquidificador eu coloquei 3 ovos, uma caixinha de leite condensado, a mesma medida de leite. Bati aproximadamente 5 minutos. Agora é só transferir para o nosso caneco dentro de uma panela. Aqui nessa panela eu coloquei 700 ml de água e ficou, gente, 40 minutos. No vídeo não mostra, mas eu tampei o caneco com uma tampa e depois eu vim com outra tampa e tampei a panela inteira. Nos vídeos que eu vi, eles estavam tampando o caneco, gente, com papel alumínio. Como eu não tinha papel alumínio, eu usei a minha tampa. E o nosso pudim no caneco feito na boca do fogão deu certo, gente. Ficou uma delícia. Gostou? Curte, comenta e compartilha. Almoçamos. Uma pause aqui para cuidar um pouquinho. Na semana que vem eu vou pintar o meu cabelo porque ele já está ficando branco. Meu cabelo fica branco, gente, muito rápido. Então, eu gosto de dar uma hidratada nele uma semana antes para depois eu colocar tinta no cabelo. Então, aqui eu passo um pouquinho de creme com um pouquinho de óleo. Deixo um pouquinho, depois eu dou uma lavada bem caprichada nele para a semana que vem ele receber a tinta. E por aqui temos uma cozinha limpa e organizada. Coloquei aqui em cima da mesa todos os ingredientes. Acho que eu esqueci de falar para vocês, hoje é dia de reunião de célula aqui em casa. E eu gosto de preparar um lanchinho. Hoje eu vou fazer, gente, uma broa de fubá com queijo. Vou compartilhar aqui bem rapidinho com vocês porque vale muito a pena. Bom, eu acho que todos os ingredientes já estão aqui em cima da mesa. Já separei os ovos, tá vendo? Para poder facilitar e adiantar. Coloquei os tabuleiros aqui em cima da mesa. E meu esposo comprou esse pedaço de queijo. É um tamanho suficiente para nós poder estar fazendo aqui a nossa broa. Aqui eu tenho oito ovos. Eu vou colocar duas xícaras de açúcar. Esqueci do óleo. Aqui eu vou colocar duas xícaras. Essa daqui, gente, ela tem 200 ml. É muito óleo? Não, gente. Porque, na verdade, é muita broa, né? Mas se você for fazer menos, você vai diminuir a quantidade. É lógico, né? Agora eu vou colocar o leite. Eu vou usar a mesma xícara, né, gente? Para não sujar. Eu vou colocar seis xícaras dessa daqui de leite. Eu vou deixar na descrição do vídeo o tamanho dos meus tabuleiros. Cinco, cinco, seis. Eu acho que foi seis. Agora eu vou começar a acrescentar a minha farinha de trigo e o meu fubá. Eu sei, gente, que uma xícara tem quatro colheres de farinha de trigo ou de fubá, né? Pode iniciar por qual você quiser. E a medida que eu estou fazendo é como se fosse uma xícara de 200 ml. Dois, três, quatro. As minhas colheres são bem generosas, tá, gente? Então, aqui foi uma xícara, né? Duas xícaras. Três xícaras. A mesma quantidade que eu pus de fubá, eu vou pôr de farinha de trigo. Aqui. Um, duas, três, quatro. Um, duas, três, quatro. Eu gosto de ir colocando uma por uma e ir misturando, porque é mais fácil do que colocar tudo e já misturar. Então, aqui eu coloquei a mesma quantidade de fubá, eu coloquei de farinha de trigo. Se eu não estiver enganada, foi três xícaras. Eu comecei a desenrolar aqui pra eu poder estar ralando esse queijo. Queijo raladinho. Tá vendo? Agora eu vou colocar aqui o queijo. E já vou acrescentar o meu fermento, que vai ser duas tampinhas. Porque aqui, gente, vai ser apenas uma leve misturada que eu vou dar... Nesses dois ingredientes. A minha... Os meus tabuleiros, eu vou untar eles, gente, com manteiga e fubá. Agora eu vou untar aqui as minhas formas. E vou colocar o meu forno pra poder pré-aquecer. Tem gente que não gosta muito, né, de untar com esses pincel. Eu particularmente gosto, gente. Depois é só jogar uma água quente que sai todo o óleo, né, toda a manteiga. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço depois. Eu acho bem prático eles. Aqui a gente dá umas batidinhas. Essa batidinha, que essa batida vai estourar as bolinhas que dá. É isso que causa ar na massa, né, e aqueles buracos que dá no bolo. Então a gente tem que bater, que estoura essas bolinhas pra não dar aqueles buracos no nosso bolo. Meu forno tá pré-aquecido, 180 graus. Agora vai ficar lá cerca de 35 minutos aqui. Essa massa fica uns 35 minutos por ela ser maior. Agora essa daqui uns 30 minutos tá assadinha, mas esse tempo vai variar de forno pra forno. Eu esquentei a água ali no micro-ondas. Eu também vou poder estar mostrando pra vocês. Olha só. Eu nunca percebo nem sei o que vai ter acontecendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 rapidinho. Eu não gosto de mostrar a nossa reunião, porque eu não sei, né, se os irmãos gostam aqui de ser gravado. Então, eu prefiro deixar esse momento aqui nosso só para nós. Quem sabe um dia, né, gente, eu compartilho com vocês aqui a nossa reunião, uma das nossas reuniões, né? Mas agora vamos limpar. E vamos organizar primeiro, colocar cada íter no seu devido lugar. As cadeiras eu vou colocar lá fora, porque a cozinha eu vou jogar água. Aqui na sala também, gente, vai precisar jogar água, mas eu vou jogar de um jeito que não vai pegar aqui nos meus móveis para não poder estar danificando. A minha limpeza sempre inicia de cima para baixo. O dia que eu preciso tirar teia de aranha, é a primeira coisa que eu faço. Depois eu limpo ali os quadros, o espelho, depois o sofá. Só depois que eu limpo meu sofá, que eu vou tirar o pó dos móveis. Porque não adianta eu tirar o pó dos móveis e vir fazer a limpeza do sofá, porque do jeito que eu limpo aqui o sofá, acaba dando poeira e a poeira vai para os móveis, né? Então, primeiro eu limpo o sofá e depois eu venho com pano úmido e passo nos móveis. Uma pausa aqui para mim poder estar aproveitando a água da máquina, porque é com essa água que eu faço a limpeza do piso da casa. O banheiro foi lavado no dia anterior, então hoje eu precisei fazer apenas a manutenção básica do dia a dia. Meu quarto ninguém teve acesso, então ele permaneceu limpinho. Eu só vim mexer com a limpeza no dia seguinte, gente, porque há tempo para tudo. Ontem era tempo da gente estar ali estudando a palavra, estar em comunhão, fazer, né? A nossa reunião entre amigos, entre irmãos. Então, era tempo da gente estar aproveitando aquele momento. E a limpeza eu deixei para mim poder estar fazendo hoje. As irmãs até quis me ajudar a mexer com a limpeza ali depois da nossa reunião, mas eu gosto de mexer com a limpeza. Isso daqui para mim, gente, é satisfatório ver, né? A casinha sendo limpa e esse piso, gente, ele é muito fácil para poder estar limpando. Olha isso daqui, gente, muito fácil, muito rápido. A casa ficou limpa de novo. I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Hear me oh, hear me oh If all the things you never show There are the things I want to know Ontem eu fiz uma panela bem grande, né? Ali de arroz com linguiça, cenoura. Então, sobrou para a gente poder estar almoçando hoje. E consegui, gente, finalizar aqui toda a minha limpeza da casa toda e ainda lavar as roupas que tinha. Fiz tudo aqui no período da manhã. E eu vim finalizar esse vídeo por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscrevam. Vem fazer parte da nossa família através das redes sociais. Beijo no coração de todos. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus nos permitir.